Beleza, eu acho que ela é Electra Ball, é boa contra ela, é ótimo Boa, ah, tá brincando, tá muito boa, ganhou Ele me deu um fly e me deu a insígnia Pra galera que eu te falo dentro dessa vez, pra ver com vocês Muito divertido de caça Pokémon Essa série que vocês dão pra caramba, então já vai deixando aí o seu like Que é muito importante pra gente trazer mais vídeos dessa série, beleza? E bem, hoje estamos aqui para tentar enfrentar o nosso ginásio Não, o nosso não, né, o ginásio desse cara aqui, que é o Ginásio de Panta E pra me ajudar a derrotar esse cara, temos aqui o Dengoso, né, oi Dengoso Oi, tudo bem contigo, Nito? Oi! Dengoso, você tá preparado pra tentar derrotar esse cara? Mais que pronto, a gente vai derrotar esse cara, porque eu acho que vai ser bem difícil Só que vai dar certo, eu tenho que te falar uma coisa, Nito O que que foi? O meu Starly, ele evoluiu para Starrabia Ô, mostra ele aí então Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Caramba, aquele passarinho virou esse pássaro legal aí? Sim, sim, eu tô muito feliz, porque se eu não me engano, eu acho que vai demorar um pouco Mas eu acho que é no level 50, por aí, ele vai virar o Starraptor Caramba, olha só, eu dei uma opada nos meus Pokémon, mas nenhum deles evoluíram Inclusive, o Pikachu também não evoluiu, olha só O Pikachu não vai evoluir, porque o Pikachu, ele, você sabe, né? Ele precisa de uma pedra pra evoluir, eu tô ligado Sim, sim Olha só, eles tão bem mais fortes, esse aqui tá nível 20, esse aqui tá nível 20, 22 Então, olha só, eu acho melhor a gente primeiramente testar pra ver se eles tão fortes mesmo, né, Dengoso? Vamos tirar uma batalha? Ah, então quer dizer que você quer tirar uma batalha? Bora então Calma aí, vamos ver um lugar bonitão aqui pra gente tirar uma batalha Vamos ver Pode ser aqui, ó, aqui é plano Eu gostei daqui Aqui é bem planinho, então tá Você tá pronto? Estou preparado, Dengoso, invoque o seu Pokémon Peraí Tá Tatei o meu Pokémon Tá, vamos aceitar e começar a nossa poderosa batalha Aceitei, Dengoso Eu tô tentando, só que não tá indo, peraí Rapidão, antes de aceitar Ué? Você recusou a batalha? Calma Que que é isso? Por que que tem... Meu Deus do céu, eu vou tacar um Pokémon nele Ah, mas é muito difícil, eu acho que não dá pra capturar esse Pokémon, Dengoso Eu tô ligado que ele é a super evolução Não é que é super, a última evolução de um Pokémon inicial Mas é muito difícil, a gente não pode capturar ele agora, Dengoso Sim, sim Que pena, né? Só que olha só Agora eu vou te mostrar como é que se ganha Ou eu vou perder, né? Porque da última vez você viu o que que deu e tudo mais Mas tá, toma aí Tá, meu Pokémon tá totalmente curado, mas tudo bem A gente só aceita Aí, pronto Caso eu perder por algum motivo assim, sabe? É, porque o meu Pokémon tá meio fraco Beleza, então Ih, tá meio fraco, nada Toma, tome Rabo de Tovão Tovão Tovão, beleza, então Ah, tá Agora, hein Tem que ver Charmilion, eu vou tacar Eu tive uma ideia Eu vou tacar esse daqui, ó Você vai ver o que que vai acontecer Ah, eu achei que seu Pokémon ia ficar paralisado Caramba Calma Agora Parece que o jogo virou Ah, é? Olha o meu poder Pão Eu achei que não ia ser derrotado Eu ganhei com a Ultimate Victory Caramba Ah Eu tô feliz Ganhei do Dengoso Eu falei, pessoal O pessoal, ele até falou no comentário da última vez que a gente batalhou, Dengoso Que se eu tivesse usado um ataque lá, eu teria ganhado de você Mas Você, você tinha que ter usado, se eu não me engano Era o... O que que é ataque, não era? Acho que era isso O que que é ataque, exatamente O que que é ataque Porque se você usa o que que é ataque Você meio que ataca rápido E aí meio que você ataca primeiro E como eu tava com um de vida Você com certeza ia me matar Sim, sim, sim Ah E bem, eu acho que por enquanto eu sou mais forte de nós dois em uso Que... Eu também acho É, mas eu espero que isso continue sendo Porque a gente vai evoluindo, ficando mais forte E com o tempo vai mudando essa história de novo Pelo amor de Deus Eu não gosto disso E bem, eu espero que a gente não tenha que derrotar todas aquelas pessoas de novo, Dengoso É, eu acho que a gente não vai precisar Hum, tomara Porque se precisar, a gente tá muito lascado pra derrotar de novo aquilo Pelo amor de Deus Porque eles são muito fortes Tá, vamos Sobe aqui, Dengoso Sobe aqui Ai, ai Sim, eles tem altos pokémons que são fortíssimos E o que a galera falou sobre usar aquele barra Pokeril que você tinha usado? Ah, na verdade, ninguém comentou muita coisa não Acho que eles deixam, sim Eu acho É, ô Nitro Oi A gente precisa meio que... Não precisa batalhar com eles Só ir lá em cima mesmo Não Ela tá me chamando pra batalhar Sério? Sério Ah, não é possível Não é possível Mas não me chamou? Ué, eu acho que ela não gosta de mim Eu tô vendo que ela não gosta de mim Eu tô vendo isso Olha só Calma aí, ó Com licença, senhorinha Passa aí Ah, eu acho que aquela ali, ela... Ah, tá Acho que aquela ali eu não tinha batalhado antes Ai, eu tô com fome Eu tô com fome Eu não consegui pular direito, Dengoso Ah, entendi Me diz uma novidade agora Quando que você não tá com fome, menino? Você tá me chamando de gordinho? Não, eu tô te chamando de... Eu tô sendo verdadeiro, na verdade Ai, cara Caramba Eu vou por aqui Ai, é verdade Ninguém tá me chamando pra batalhar Que bom, que bom Eu não quero batalhar com vocês, não Suas... Suas perdedoras Ai, eu caí Ah... Eu também caí Aí ela tá batalhando comigo Eu vou ter que batalhar com ela, né? O quê? Ela quer batalhar com você Ah, essa daí Ah, tá Ah... Essa daqui Você ganhou a dela? Ei, ei, claro Agora eu sou super Master Pokémon Se você não tivesse ganhado Eu teria ficado muito triste com você, Dengoso Calma, pula pra cá Não, eu sou Eu sou Master Pokémon Você que não sabe Calma, calma Eu tô subindo aqui Tô subindo aqui Eu estou quase chegando No topo, Dengoso Para derrotar O líder do zanásio Muito bem Ele mudou um pouco Ele era assim Ah, ele já me chamou pra batalhar Pilando Eu não lembro se ele era desse jeito Mas tá bom Ele é level 14 A gente Level 20 Mais ou menos Então É Waterpulse Vai, vai, vai Ah, não foi Errou Ai, não Ai, eu tô tentando Ah, eu errei Eu errei Agora lascou Ai, meu Deus Ai Electra Ball Boa, boa, boa Electra Ball Caramba, o Pikachu Ele tá muito forte Conta esses Pokémon aqui Que bom, que bom, que bom Ai, ele usou Ele usou cura, Dengoso Eu vou usar Thunder Wave nele Ah, eu deixei, beleza Deixei ele paralisado Paralisou, ótimo, ótimo Sim, sim Vou dar choque do trovão Choque do trovão de novo Ai, meu Deus Manda a bola, manda a bola Eu vou mandar a bola Vou mandar a bola Electra Ball Pô, batei, moleque Ah, eu não quero esse do Bolting, não Ah, Bitter Free Vamos ver qual eu posso usar A Butter Free, ela é aérea Não, é a Butterfly Butterfly, não sei É verdade, verdade Vou dar aquela Thunder Shock nela Porque, é... Choque é bom contra voador Beleza, beleza Ai Beleza, foi Conseguiu Foi Ah, outra Butterfly Mais uma A Butterfly é muito forte Eu acho que eu não vou conseguir derrotar outra Morri Agora é a minha vez Vai, Dengoso Tenta Porque depois eu vou tentar de novo Eu acho que eu tacar o meu Pikachu primeiro Eu acho que eu ganho Vai, pode tentar Eu toquei o meu Staravia primeiro Eu sempre acho que é o Staravia Mas é o Staravia E aí eu vou ver se dá certo, né Ai Tá, eu tô acompanhando aqui de cima Com a minha visão aqui do L Não Não, Dengoso Não perde não Não, calma, calma, calma Apesar que eu e você precisa ganhar, né Os dois, né Porque senão a gente... Os dois precisa ganhar, sim Porque os dois... Senão aí os dois... Só um vai ter insignia, quer dizer Acabei perdendo Mas relaxa Que a gente tem o Charmilion aqui O Charmilion da massa Ele vai ganhar... Ah, eu tô vendo que não Eu tô vendo que tá sendo difícil, Dengoso É, eu percebi isso, né Mas infelizmente eu percebi isso Dengoso, eu confio em você, Dengoso Eu confio que você vai ganhar Eu confio muito Pode ganhar 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 Gente Gente, eu espero que vocês tenham torcendo E sejam torcendo pra nós Ganhar esse duelo contra eles Calma aí Nossa, o Dengoso tá bom contra eles, hein Sim, só que a gente tem... Meu Deus, calma Ai, meu Deus Ai, eu preciso de alguma coisa pra... Pra... Eu acho que ataque fogo Pra regenerar Ai, verdade Oh, agora que eu pensei Será que a gente tem dinheiro pra comprar naquela lojinha ali? Porque ali tem coisa pra regenerar, se eu não me engano Sim, ah, mais uma butterfly Vai, você consegue Vai Ai, meu Deus Por um segundo Vai, Dengoso Ganhou Eu... não Você perdeu? Ela atacou primeiro Ah, eu achei que você tinha ganhado, Dengoso Oh, eu tenho 192 moedinhas aqui, Dengoso Tem quanto? Clica aí E vai ali embaixo Ali... eu tô 192 também Ah, será que dá pra comprar alguma coisa? Vamos lá ver Ai Gerônimo Pô, cheguei aqui Beleza Eu vou dar uma moeda Vou dar uma moeda Tomara que tenha alguma... Alguma poção por 192, né? Tomara Um revive? Alguma coisa assim desse tipo Sim, sim, sim Eu vou lá ver Vou dar uma moeda E aí, moça Você vende e revive? É... não é essa daqui que vende Eu acho que é essa daqui Ah... Recuperador total Hum... Eu não sei Na verdade, nenhum deles é... É... é curador, se eu não me engano Não, tem sim Tem Momo Milk Só que é muito caro É leite de Momo, né? Hum... Uhum Então a gente não pode comprar nada nesses daqui Ah... Meu Deus do céu Mas... como que a gente consegue dinheiro? Você lembra? Hum... Conseguir dinheiro? Eu acho que é derrotando os treinadores, não é? Vamos tentar derrotar um ou outro aqui? Vamos, vamos, vamos Beleza Mas tem que conseguir 500, hein? Lembrando É meio difícil É... é bem difícil, né? Parar pra pensar Sim, eu vou tentar derrotar esse... Esse... esse policiar aqui Aí Nossa, ele me matou na hora Caramba, ele é muito forte Eu tenho... eu acho que esses caras aqui não tá pra nós Eles são muito, muito fortes Sim, por enquanto A gente é tão forte assim pra derrotar esses caras Ai, ai Eu derrotei? Ah, caramba Ele me deu mil Hã? Eu... eu... eu tenho mil e seiscentos agora Ele me deu mil e pouco Eu ganhei Sério? É Caramba Então Caramba Calma, eu vou dar barro que riu aqui Por que riu Beleza Caramba, gente Que legal Pera, pera Vou comprar Vou comprar o negócio Leite... Certeza que esse leite de mão funciona? É, sim, sim Tenho certeza Absoluta, Anitta Tá bom Eu comprei aqui, comprei aqui Você quer comprar um pra você? Ou você não conseguiu? Você conseguiu? Não, eu não consegui Mas eu acho que eu consegui comprar uma coisa aqui Sei lá, um soda Alguma coisa assim do tipo Eu preciso de cinquenta ainda Para negoçar Meu Deus do céu Eu derrotei um pokémon só E o cara foi lá e me... me... me deu É... dinheiro Legal Gostei, tô gostando Tô gostando Pelo menos deus Eu vou lá Eu vou agora Agora vocês vão ver, gente Eu vou derrotar esse cara Com esse curador Dengoso O que? Tem uma Vigilina aqui Mas... Ele pode ajudar nós aqui Ah, mas ele não tem nenhum ataque bom É porque nossos pokémons estão nível baixo Não dá para ter um ataque legal Sim, sim Oh, tem um ataque aqui Que eu não lembro muito bem Que o nome dele é Endeavor Ah, eu vi falar... Endeavor é bom, não é? Ó, se o pessoal souber Deixa no comentário Que é muito importante para mim E para o Dengoso Saber Se esse Endeavor é... Como é que é? Endeavor Endeavor É bom ou não Eu tenho certeza que o pessoal sabe Porque eu tô ligado Que o pessoal é muito sabichão Eu sou todo especialista Em pokémon São muito espertos Tá É, tem que ser, né? Porque pokémon é uma coisa muito legal E todo mundo gosta E... Não pode ser que nem eu, não Sou um pouco especialista É, o Dengoso não sabe muita coisa Nem eu sei tanto assim Que nem o pessoal Tá, olha só Vou tentar agora derrotar Esse cara pilantra, Dengoso Ai, vem agora Vou tacar o Electra Ball nele Ai, beleza Já derrotei o primeiro já, Dengoso Electra Ball Vai, vai Ai, meu Deus Beleza Thunder Shock Beleza O Pikachu que não pode morrer Que ele é o que dá vantagem Na situação Vou tacar Sim, sim Electra Ball nesse aqui Boa Tá, vou tacar Thunder Shock nesse aqui Ai Nossa Foi Beleza Eu acho que ela é Electra Ball É boa contra ela É ótimo Boa Ah, tá brincando Tá muito fo... Ganhou Ah Eu Dengoso Ele me deu um fly E me deu a insígnia De jato A insígnia Pena Meu Deus do céu A gente ganhou A gente ganhou do cara E me deu um fly Dengoso Ah, você tá batalhando Eu tô batalhando aqui Se você por acaso perder, Dengoso Eu posso dar esse fly pra você Lá no seu É... É... No seu... Como nome é mesmo? Starly Starly Staravia, né Staravia Agora ele opõe o Staravia Aí depois vira Starraptor, não é? Se eu não me engano Sim, sim Nossa, como eu quero Starraptor Ah, Starraptor é legal Até eu queria, hein Meu Deus do céu Ah Tá muito difícil esses lábulos Aqui, pronto Ah, agora Butter Vai, Dengoso Se quiser eu posso prestar Uma Pikachu pra você Se você não conseguir derrotar É uma boa ideia É uma boa ideia Mas relaxa que eu acho que eu consigo Deixa eu... Vai, vai, Dengoso Você consegue Ah, beleza Ah, pronto Beleza Vai Wingo Ah, vai, Dengoso Ai, não Não, relaxa, relaxa Beleza, beleza Ó, ó Vai, vai, vai Você vai conseguir, Dengoso Você vai conseguir Qualquer coisa eu te empresto O meu leitinho Calma, relaxa Que eu tô calmo ainda Tá, então vai, então vai Ih, rapaz Agora só essa Ladyba Só que a Ladyba Ó Vai, vai conseguir O Starraptor é melhor Quanto esse Ladyba Você conseguiu? Consegui, consegui Acabou? Você ganhou? Fica aqui Consegui Aê Conseguiu o disco também? Consegui também Aê Nós dois Conseguimos as insígnias De jato O negócio Conseguimos as insígnias De pena A gente tá muito poderoso Só essa chuva que é meio chata Mas tudo bem Dengoso Pelo amor de Deus A gente Agora temos As duas Insígnias De pena Ou seja Agora A gente Iniciou a nossa jornada Do Pokémon Basicamente agora A gente É um treinador Do Pokémon De verdade Sim Agora a gente Vai poder ir atrás De outros ginásios Para a gente Derrotar Vários ginásios E ganhar de todo mundo Capturar Pokémon Ficar super forte Meu Deus Meu Deus Eu tô acreditando nisso A gente ganhou dele E não foi tão difícil assim Na verdade A gente teve que upar Um pouco do nosso Pokémon Eu comprei esse leite Mas até que eu não tive Que usar ele Sabia Dengoso A gente vai precisar Eu acho que mais tarde Em algum outro ginásio Eu tenho quase certeza Só que eu posso te falar uma coisa? O que? Pode falar Meu Charmeleon Tá no level 24 Caramba O meu tá nível 21 Só o Pikachu Meu que tá nível 25 Faltam 12 Pra ele evoluir Pra Char É 11 É 11 Porque é 36 O nível que os Pokémon evoluí Então 36 Aí se o meu tá no 24 Aí 2 mais 4 É igual a 6 É verdade É verdade Falei errado Deixa quieto Olha só Meu Pokémon Ele falta muito ainda Ele falta muito nível ainda Pra evoluir Falta muito pra ele virar Um lindo e poderoso Que todo mundo ama Que é O famoso e poderoso Graninjão Graninjão Exatamente Você vai virar o Charizard Que é outro Pokémon Super forte Pelo amor de Deus Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo Já no like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui